Anjão, anjão! Olá! Oi, gente! Eu sou a Karola Kioca e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a usar a máscara coreana perfeitamente ter a pele maravilhosa, como o bumbum de bebê, igual as coreanas têm Eu uso máscara um tempinho porém eu nunca achei um conteúdo em português que fosse muito legal, assim, que ensinasse como você usar certinho, como aplicar e etc. Então eu vou fazer isso agora com vocês. Espero que vocês gostem. O pessoal da Sissi Cosméticos mandou umas máscaras pra gente testar Vou mostrar pra vocês algumas que a gente recebeu, porque tem vários tipos. Tem máscara que é pra hidratação, tem máscara que tem... esse aqui tem seis em um Essas aqui é de Brightening, tem máscara que é anti-rugas, tem máscara que é pra deixar a pele mais brilhante, tem máscara que é pra calmar a pele Então tem diversos tipos A gente recebeu alguns tipos muitos Se você se interessar, agora aqui embaixo na descrição tem um link com um código de desconto especial da Korea In Então vamos lá No final desse vídeo tem um sorteio Então se você se interessar pelas máscaras e etc Meu Deus, tá tudo louco aqui Se você se interessar pelas máscaras quem sabe você pode participar do nosso sorteio e tentar e quem sabe você não é o pecado pra você testar Então sem mais delongas vamos pro vídeo Tchau! Primeiro, o que você tem que fazer é você tirar a sua maquiagem bem da melhor forma que você puder Eu sempre uso um demaquilante à base de óleo que eu acho que é o que melhor funciona pra mim mas você pode usar o que você tiver na sua casa Tira toda a sua maquiagem deixa a sua pele bem limpa e depois que você tirou a maquiagem você limpa ela você lava com o sabonete que você já usa Depois que a sua pele estiver toda limpa você vai aplicar o toner esse é o segundo passo É muito importante que você aplique o toner com algodão porque ele vai preparar a sua pele pra receber a máscara e ele vai tirar o que ficou de resto de rastro de sujeiro o resto de maquiagem na sua pele Depois você pega a sua máscara na geladeira Eu sei que muita gente não gosta disso mas é o que eu recomendo pelo menos é o que funciona bem pra mim porque eu acho que o efeito gelado além de acalmar a pele além de deixar mais refrescante ele diminui os poros Uma coisa que é muito importante é você deixar a sua máscara sempre na horizontal ela deitada dessa maneira assim Porque se eu deixo ela assim pode ser que o líquido todo desça pra cá, aqui embaixo e aqui em cima fique seco então quando você abre ela ela tá seca entendeu? Então sempre máscara deitadinha Depois você vai abrir a sua máscara e colocar na pele de acordo com as instruções onde estiver o olhinho o nariz, etc ajustar na sua pele Se ela vier com aquele protetor de plástico que algumas máscaras tem tira esse protetor esse protetor é lixo você tira ele e aplica a sua máscara Depois que você fez isso você vai passar a sua mão assim, apertando ela na sua pele pra quê? Pra você não deixar nenhuma bolha nenhum arzinho que separe a sua pele da máscara pra que a sua pele possa absorver o máximo que a máscara puder Cada máscara tem um timer diferente pra você deixar ela na sua pele normalmente é de 10 a 20 minutos eu sempre deixo no máximo porque é 20 minutos porque eu quero aproveitar o máximo dela mas cada máscara tem o seu então você tem que muito respeitar isso não durma pelo amor de Deus não durma nunca com a sua máscara no rosto porque se ela secar no seu rosto ela vai parecer uma depilação quando você tira ela faz e ao invés do efeito que ela vai ter de hidratar ou de acalmar etc ela vai fazer o contrário vai talvez roubar nutrientes da sua pele porque ela secou ou ela vai irritar a sua pele então não durma de máscara nunca, nunca, nunca eu já fiz isso e eu super me arrependo e vamos aproveitar tudo que tem na máscara porque o custo-benefício é ótimo porém já que a gente pode aproveitar mais a gente vai aproveitar mais mesmo olha quanto líquido que sai de dentro do pacote da máscara é bastante coisa e você pode aplicar ele onde você quiser se você quiser aplicar no colo no braço no cotovelo no joelho no pé pode passar esse líquido porque ele tem bastante nutriente então eu sempre uso até o final e enquanto você espera você pode assistir um drama ver um Netflix ler um livro eu gosto muito desse processo da máscara porque eu sinto que eu tô cuidando de mim e tal por mais que às vezes não seja bem simples mas eu gosto desse tipo self-care time quando o timer der o tempo você vai tirar a sua máscara tira ela sempre de baixo pra cima isso é super importante porque ela tem meio que o efeito lifting claro que não vai ficar na hora mas com o passar do tempo você vai sentir essa diferença então tira a sua máscara de baixo pra cima eu sempre aproveito dobro um pouquinho ela e passo de novo no cotovelo ou em algumas áreas mais secas porque porque eu quero aproveitar a máscara depois que você tirou a máscara dá uma apertadinha assim na sua pele pra que a essência fique ajustada melhor na sua pele não enxágua são raras as máscaras que pedem que você enxague depois que você passou ela mas a maioria fala pra você não enxaguar então não precisa principalmente se você vai dormir é ótimo que ela fique agindo na sua pele de noite e depois que você tirou ela não acabou eu indico muito 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 esse é o meu pulo do gato digamos assim que você passa um hidratante depois de usar a máscara muitas vezes a pele das pessoas é oleosa porque falta água nela porque ela não é tão hidratada então a pele libera oleosidade pra meio que equilibrar essa falta de hidratação na sua pele então mesmo com a máscara eu sempre passo um hidratante por cima pra ajustar melhor a máscara pra realmente a pele absorver essa hidratação é isso eu sei que o vídeo é simples mas tem bastante coisas pequenas detalhes que podem fazer você aproveitar melhor sua máscara facial se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou fazer o máximo o máximo o máximo pra responder todo mundo e se você já tem alguma experiência boa ou ruim com máscara facial deixa nos comentários também compartilha essa experiência com a gente que a gente quer saber tudo se você gostou desse assunto aqui na descrição tem um link da Cici Cosméticos com um cupom exclusivo da Korea In com desconto pra você comprar suas máscaras e tem um site aí no Instagram que se você se interessou você pode acabar ganhando as máscaras pra testar então vai lá clica no link do Instagram que tá aqui e segue todas as regrinhas lá pra você também concorrer se esse vídeo te ajudou por favor você curta comente compartilhe se inscreva no canal a gente vai ter muito mais conteúdo sobre K-Beauty e etc nos próximos meses então espero que vocês gostem muito e é isso até a próxima tchau 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 tchau